Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com LEGO Os Incríveis 2 pra gente poder testar, mas tá um pouquinho de saudade, né? Já tem um tempo que a gente não faz os vídeos, e eu queria testar o criador de personagens mais uma vez. A gente já criou o Goku, já criamos o Vegeta, fizemos a história completa desse jogo, pegamos um monte de coisa, e tem uma playlist completa pra vocês assistirem, que no final do vídeo eu mostro pra vocês ficarem o dia inteiro assistindo esses vídeos. Hoje, eu pensei na possibilidade da gente tentar criar o Ash Ketchum de Pokémon. Quem conhece o Ash aí? O problema do Ash é que ele tem um monte de roupas diferentes, então a gente vai ver o que a gente consegue aqui no criador de personagens de LEGO Os Incríveis 2, que é um pouquinho mais limitado aí. Temos um Zezezinho aqui, olha que delícia, e o pai dele, o Senhor Incrível, observando cada movimento deste neném sensacional lindo. Vamos matar um pouquinho da saudade do Zezé, cara, e de todos os seus poderes? Olha só, vamos ver o que ele tem. Raios laser, vamos jogar um raio laser ácido no papai. Não faça isso em casa, tá bom, gente? O Senhor Incrível é um cara que aguenta isso, obviamente, eles são super-heróis. Não faça isso em casa, tá bom? Vamos então aqui segurar pra gente multiplicar e dar um trabalho extra para papai. Coitado, né? Um neném já é tenso, imagina cinco. Imagina dez! Não, só dá pra ser cinco nenéns ao mesmo tempo, galera. Ih! Ah, o Zezé não voa, né, galera? O Zezé ainda não aprendeu a voar. Tudo bem, então vamos entrar no criador de personagens, será que o Zezé entra, né? O Zezé não entra, cara. Ele fica aqui parado, olha lá. Ah, ele chorando que ele não consegue entrar no criador de personagens, que bonitinho. Vamos pegar um outro personagem, então, pra gente botar aqui, né? Porque, afinal de contas, tem que ser uma minifigura, não pode ser uma microfigura, não pode ser um baby. Então, vamos pegar a Violeta Pera mesmo. Não tem problema, galera. Violeta com sua roupinha de adolescente. Quem é tímido aí? Legal, né? É um tipo de pessoa, assim como todos os outros. Vamos entrar aqui, galera, e vamos lá. A gente já fez um super genericão, hein? Krigaz, Goku, Robin, Vegeta, Kohan, Gazo, Vlogueiro, Kriborg, Ravena, Mutano e a Estela. Aí, rapaz, faltou fazer... Não, fizemos todos os titãs aqui, inclusive. Vamos lá. Espaço vazio, galera, porque é hora de tentar ver se a gente consegue criar o Ash Cat, no criador de personagens de Lego, Os Incríveis 2. Vamos lá. Por onde a gente começa? De Zed na moda, é hora da gente também começar, galera. O Ash, ele tem um cabelo estranho. Então, vamos começar pelo cabelo do Ash? Eu pensei nesse aqui. Não, esse aqui é muito cacheado pra ser o Ash, né? Na verdade, eu pensei nesse aqui, da Evelyn Davor, porque ele é mais parecido com o anime. Não é necessariamente o cabelo pra baixo do Ash, mas quando o Ash tira o boné, ele fica com o cabelo dele todo sinistro, né? Então, eu acho que esse cabelo aqui funciona muito bem, galera. Deixa eu botar esse cabelo aqui, olha só. E aí, depois a gente pode voltar no cabelo, porque, infelizmente, não dá pra gente botar um boné por cima do cabelo, por conta das imitações de Lego. Então, a gente pode vir, por exemplo, aqui e colocar logo o boné do Ash. Então, deixa eu ver aqui, olha lá. Tem um fã de Baseball 2, que pode muito bem ser o boné do Ash, inclusive com um negocinho aí, talvez da primeira temporada ou não. Mas aí, a gente vai ter que brincar com a questão dos uniformes, pessoal. Vamos, então, aqui para o corpo, porque aí começa a dar forma para o nosso Ash. O Ash, ele é conhecido por ter várias roupas diferentes de acordo com cada temporada de Pokémon, mas algumas coisas se mantêm, né? Por exemplo, ele tem aquela roupa azul, ele geralmente tem um coletinho azul, bem lamentável, que ele bota em cima da roupa dele para sair para as aventuras Pokémon, mostrando que ele é um garoto de 10 anos, mesmo Pokémon já tendo 20 anos e 20 temporadas. Ele continua com 10 anos, isso é um grande mistério de Pokémon. Bom, e usa aquele casaco aqui. Então, galera, por exemplo, tem a roupa da Edna Moda aqui, que fica meio... Ah, né? Azul. A gente tem que procurar por roupas azuis que funcionam bem. Macacão, talvez Clemente, né? Eu acho que o Clemente usa um macacão. Comenta aí se isso é de fato verdade, que eu estou lembrando aqui meio que de cabeça, mas posso estar confundindo os personagens. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa, galera. Eu acho que essas roupas aqui são muito da hora, né? Se ele tivesse uma roupinha vermelha, mas aí é o Red, né? Não é o Ash. Bom, deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa, se não acabou o vídeo, porque a gente não vai ter como fazer o Ash aqui. Vai ficar meio lamentável. Mas eu acho que vai dar para a gente fazer sim. Vamos descendo. Deve ter algum super-herói que utiliza a roupa azul, galera. Ó, super-herói azul. Não, isso aqui pode lembrar um pouco do Midoriya, né? Mas o Ash, não. Olha essa aqui do Hiper Choque, galera. Parece com uma roupa que ele tem os botões. Então lembra um pouco o colete do Ash. Só que se ele tivesse fechado. E o Ash já usou umas roupas com um azul detalhado aí, com alguma coisa. Agora, a gente vai aqui para a manga curta do Ash. Tem algumas possibilidades. A gente pode usar aqui a preta, porque o Ash já usou uma camisa preta por baixo disso em alguma temporada. Ou a gente pode usar a azul do sargento de polícia para poder combinar. Eu queria uma branca, galera, mas a branca não tem aqui com a manga, né? E aqui o esquema da manga ósseo você pode fazer colocando, tipo, a manga inteira. Aí acho que não fica legal. Então vamos na preta. Depois a gente vê. Tem essa aqui com branco, com azul, mas também acho que fica bem tosco. Vamos com essa preta aqui mesmo, depois a gente vê. O Ash usa uma luva preta também. Então vamos colocar a luva preta no Ash. Já está nascendo o menino Ash. Olha que maravilha. Calça, cara. A calça do Ash costuma ser um cinza. Às vezes um pouquinho mais escuro, às vezes mais claro. A gente pode colocar, por exemplo, uma calça assim, né? Que aí a gente tem os detalhes, tipo, de um sapato, de uma bota. Aí, de repente, dependendo da temporada, ele usa o sapato vermelho, o sapato de outra cor. Deixa eu só ver se tem uma calça azul com bota vermelha aqui. Olha só! Tem essa aqui do Linguine, cara. Que ele fica aqui com uma calça cinza e com o pé vermelho. Gostei, hein? Achei interessante esse sapato aqui. A cueca está meio atrapalhando a gente por enquanto. Mas achei que funcionou, ficou legal. Linguine, que é também o Linguine, né? De Ratatouille. Ele é o cozinheiro do Ratatouille. Vamos lá, então. Ver o que dá para a gente fazer aqui, ó. Talvez de cowboy? Hum, rapaz. Dá para botar aqui uma parada de cowboy. Só que aí não fica na cor da calça dele. A cueca fica meio tensa. Se a gente usar a cueca do Linguine, a calça do Linguine, a gente vai ter que botar aqui uma parada. E botar um cinza assim. E aí o Achei está meio que já na dele, né, galera? Então eu preciso da ajuda de vocês agora para poder me dizer. Essa calça fica mais legal do que esse estilo de calça que eu vou colocar aqui, galera. Deixa eu colocar aqui, então, uma cor meio cinza azulado, né? Fica mais ou menos assim. E aí a gente pode vir aqui na cueca, por exemplo, e pegar essa cueca do... Pera aí, tá na da Brick, né? Tá na do cowboy. E aí ele fica como se fosse com a calça do Woody e com uma roupa que combina aí, a cueca do cowboy e uma calça um pouquinho mais azulada, né? Um cinza mais azulado aí, que eu acho que fica da hora também. E dá um cinto para o Achei que fica mais bonito. Então vocês preferem essa calça ou essa calça, galera? Essa aqui é a do Linguine que a gente tinha mostrado antes ou aquela anterior? Comenta aí. Eu vou deixar essa aqui porque eu achei legal o detalhezinho do sapato vermelho, né? Que o Achei usa um sapato vermelho. E aí fica bacana. Tem uma outra temporada, inclusive, cara, que o Achei usa uma blusa meio assim, azulada. Então a gente poderia usar, tipo, o capanga do Bom Voyage. E aí essa parte do suspensório dele pode parecer com a parte da mochilinha que o Achei costuma usar. Aliás, tem acessório de mochila aqui, cara? Seria da hora. A gente tem um astronauta, né? Não tem a mochila ainda. Fazendeiro tóxico, prendedor de cachorro quente, Hyper Shock. E o cara com traje de cenoura. É, aparentemente a gente ainda não tem uma mochila. Talvez, não sei, né? Mas seria legal a gente botar uma mochilinha no Achei também. Mas não tem. E aí se você quiser fazer o Achei nessa temporada, você vai ter que vir aqui e botar o bracinho. Aquele bracinho que a gente olhou também, ó. Do capanga do Bom Voyage. Que aí ele fica com uma blusa bem parecida com aquela que ele utilizava. E vai ter que tirar a luva preta dele porque nessa temporada ele usa luva. Na verdade, nessa temporada ele nem usa luva, né? E aí teria que botar a calça um pouquinho mais escura, com alguns detalhes. Fica um pouco mais complicado, mas você tem opções aí pro Achei da temporada que você mais gosta. Eu vou ficar com aquela com a parada azul mesmo e a manga preta. Ó, até fica legal essa aqui com a manga branca com o detalhe em azul, né? Não fica feio não. Mas vamos botar a manga preta aqui pra ele ser aquele Achei que tem o detalhe em preto. A parada é meio azul. E aí, galera, nessa parte aqui você pode escolher. Você pode botar ele com o boné. Deixa eu ver se tem outros bonés aqui pra gente ver. Porque eu acho que só esse aqui que parece, né? Não tem outro boneco que fica estiloso. Tem esse aqui do Rusty McAllister. Vamos testar? Olha lá, ele ficaria com um boné azul, né? E um cabelinho. Mas aí já vem o conjunto boné e cabelinho. É o Woody aí que não tem nada a ver com o Achei. Mas aí já vem, ó. Tem um aqui também do Russell. Ele fica com o cabelinho e um bonézinho amarelo. Mas aí não é o boné que o Achei usa. A gente vê que dá uma descaracterizada, né? Então ele pode ficar com o boné vermelho assim. E aí seria o Achei. Ou você pode simplesmente falar, ah, Gássio, deixa o boné e fica só com o cabelo. E aí vem a sugestão que eu falei pra vocês do cabelo da Evelyn Devor. E aí você bota ele cabelo preto assim e aí fica o Achei sem o boné. Que eu acho que fica maneiro também, cara. Mas o boné é meio que uma marca registrada do Achei, né? Então eu vou botar o nosso com o bonézinho vermelho pra ficar top, top. E aí não vai aparecer as mechas de cabelo que o Achei deixa pra fora do boné. Beleza, gente, vamos botar aqui então o nome dele. Achei, muito bom. É o Ache Ketchum da cidade de Palette. E eu vou colocar os poderes do Achei. Porque afinal de contas estamos criando um personagem super poderoso no mundo dos Incríveis. Olha como ele fica da hora. Ele fica tipo, ah, sinistro, né? Como se fosse uma pokebola na mão dele. Vamos ver ele com raio. Vamos ver ele com o poder de água. Vamos ver ele com o poder de plantas. Poder aqui de super força, né? Ele não teria nenhuma pokebola, mas seria um Achei super forte. Que eu acho que é o poder que a gente tem que colocar no Achei, porque ao longo de Pokémon, ele já levantou os Pokémon, o que é muito pesado, cara. Então eu acho que o Achei secretamente tem super força dentro de Pokémon mesmo. Não é problema pra ele levantar um Pokémon que pesa 600 quilos. Ele levanta de boa, né? Então talvez a gente bote ele com super força mesmo e fica de boa. Mas vamos ver ele de fogo ali. Olha como é que ele fica legal. Fica da hora, né? Ele tem o poder aqui de mental, né? O Achei não tem nenhum desse poder. Esse aqui do Psyônico fica com rosinha. Que lembra um pouco as Pokébolas. E tem aqui ele como hacker. Eu acho que o Achei não tem nada a ver com o hacker, né? Ele pode voar aqui também. Achei não voa. Não ganha também nenhuma batalha, nenhum torneio, mas também não voa. Agora para de zoar o Achei. Eu gosto do Achei, cara. Mas ele é um cara atípico. Atípico. Vamos botar ele super forte, né, cara? Mostrando seus moocs e aí esse chassi de grilo do Achei que esconde uma super força capaz de levantar Pokémon. Ele pode ter destruição e regeneração. Caraca, ele se regenera mesmo. Cada derrota que ele tem é uma regenerada. Vamos salvar isso aí para a gente poder ver. Vamos dar uma rotacionada aqui no Achei. Ficou da hora, né? Acho que ficou faltando só uma mochilinha e um cabelinho assim para ficar bem igual. Imagina um dia a gente ter Lego Pokémon, galera. Ia ser da hora, hein? Mas eu acho que dificilmente aconteceria. Vamos salvar isso aí então. Já está salvando o jogo para a gente poder testar o Achei no mundo real. Trocar a violeta para a chegada de Achei, galera. Todo mundo rufa os tambores, todo mundo gritando. Tan, 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 tan. Esse é o meu jeito de viver. De quem nunca foi igual. Tan, tan, tan. A minha vida é fazer. Você, seu ouvido está doendo nesse momento, né? Parei, parei. Mas vocês estão tudo cantando aí na casa de vocês, eu tenho certeza. Vamos ver o Achei no mundo dos incríveis. Olha lá. Temos o Achei, o senhor incrível. E aí ele vai, né, velho? Só não tem Pokémon nem Pokébola para tampar nos outros. Mas achei bem da hora ele no mundo real, né? O nosso Achei tem super força, então não dá para a gente ver os poderes do Achei nesse momento porque precisa de uma parede para ele quebrar, ou de um carro para ele levantar, alguma coisa assim. Olha a porta, Edna. Deixa eu passar. Olha que maravilha. Inclusive tem um carro aqui. Pikachu, eu preciso encontrar você agora. E para seu carro, moça, é uma urgência. Inclusive quando ele rouba o carro, ele vira um neném, né? Ele perde o chapéu ali, perde o boné na hora de dirigir. Tudo bem, então? Adeus, senhor incrível. Foi muito bom entrar no jogo de vocês. Agora eu vou capturar os Pokémon muito loucos e começar a minha jornada Pokémon. Foi muito nada a ver a minha voz com Achei, né, velho? Mas essa é a voz que me lembra na cabeça. Achei tem 10 anos. Por que ele está dirigindo? Vamos sair do carro, obviamente, e encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham assistido e gostado e rido e assistido até aqui. Bota aí a hashtag AcheiNuncaGanha se você assistiu até o final. Não esquece de me seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook, que tem um link aqui na descrição para vocês. E é isso aí. Tem vídeos aparecendo. Inclusive, a playlist para você assistir ou rever todos os vídeos de Lagos Incríveis está aqui em cima. Valeu e tchau.